Corre, Davi! Oi! Papai, ele entalou! Tiozão da internet, você estava errado! Esta é a tentativa do boneco de neve do Marcos Henrique. Está pior do que a minha. Não está não. Eu vou... Eu vou ter mais neve para lá, pa! Você com a minha blusa está linda. Oi! Você está louco, Davi? Vai, guerrinha, vai! Ai, Jesus, o anjo! Só não ficar esfriado depois, está bom. Acabou, anjo? A boca está até queimada. Não, você não, Davi. Já deu, Pedro. Já deu. Sai, sai, sai! Desentala, anjo. Aí, olha que anjo lindo. Ai, eu, mas ficou mais bonito do que o do desenho. Ficou mais bonito que o do desenho. Vou fazer... Eu vou... Eu vou... Lindo, filho. Beleza. Você gosta disso? Sim! O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Você sabe. Como é isso? Vem aqui. Não, não funcionou. Não funcionou. Porque ele sacou a pegadinha. É, né? Dad, olha isso! We need to do the snowman. What? We need to do the snowman. I'm waiting for you. I'm frio. Ó, você também, Davi? Fala, ó, louco. Ó, tá frio, né? Ó, louco. Ó, louco, que frio. Ai, que pão de homem falando inglês. Fala de novo, fala. Ó, louco, que frio. Não. Não é bem isso. Davi. Ó, homem. Ó, homem. Ó, pedro, vai, anda logo aqui, gente. Eu vou pegar a minha chave para fazer o snowman. Eu não acho que isso vai funcionar. Onde está a bola? Eu nem sei onde está a bola. Olha, isso funcionou? Sim! Não. 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 Ok. Vamos lá. Pepe. Vem. Coco. Coco. War. Snow. Snow. Snow fight. Snow fight. Whatever. Whatever. What? Aqui é pra você, ó, o dedinho, ó. Ó, ó. Whatever. War. What? Vai, 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 vai Vai Davi, vai Davi Se eles querem mais pertinho do outro Fica mais fácil, tá? Ih Pedro, faz a bola primeiro Vai Davi Entalou Ele aprendeu pra lá que talou Fala Davi, tá frio Ah Pedro, faz a bola primeiro Não sabe fazer Aperta assim Aperta assim A luva tá grande Não, mas é que tem A dele não é impermeável Como não? É títulos lentes Ah, não sei Vai Davi, vai Davi Vai Davi, joga Davi, joga Olha o orelhão pra fora Tá Vai, vai Ai o pé tá congelando Melhor tá com o Davi É né, melhor Davi, bye 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 Ô louco Não Não Bye bye sim Olha o seu nariz até Bye bye Tchau Fala Fala bye bye Fala bye bye Então se é Pedro Nenhum dos dois quer falar bye 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 Não, ele falou cá Bye 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 Fala bye bye Falou Não quer falar nada Fala Vamos lá.